Seguinte, agora a gente tá iniciando a galera que nunca dá uma tequila e vai fazer uma rodada de tequilona, começando pelo Paiva. Salve de boa, pessoal do Paiva! Muito bem! Vamos lá, Paiva. Atenção, respira fundo. Face em coisas boas. Arrebenta na tequila, Paiva. Arrebenta! Vira, vira, vira! Uou! Ficou louco? Ficou louco? Bagulho ruim. Olha, ilumina a cara dele. Ilumina a cara dele, olha. Mano, ele tá louco, velho. Ele tá louco. Toma mais uma dose, toma só o tequila de mão. Eu acho melhor. Então toma, toma agora. Aproveita e experimenta. Então, Roda, cadê o... Aí, o Robson. O Robson, ilumina o Robson. Não, não. Não, você nunca tomou. Então tá bom. Então pode ser eu. Toma, Paiva. Vai. Vamos gravar? Pode ser, mano. Pode continuar. Vem aí, ó. Tequila. Cadê? A dose tá menor que a do Vinícius, hein? A minha tava até a boca. Não seja por isso. Muito obrigado por me lembrar. Eu só preciso. Eu vou ter de meia e vou derrubar. Eu só preciso deixar aqui. Bom, solta aqui. Pegar meu solzinho. Ó, o cara tomou tequila antes, ó. Que já era, ó. Ó, o goido. Tequila. Tequila! Cadê o limãozão? Ó, limãozão, hein? Um, dois, três. Peraíba! Peraíba! A O que é isso?